Senhor, fazei-me um instrumento de Vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensas que eu leve o perdão E onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvidas que eu leve a fé Onde houver erros que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz O mestre fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive O mestre fazei-me um instrumento de Vossa paz O mestre fazei-me um instrumento de Vossa paz Onde houver desespero de Vossa paz O mestre faze-me um instrumento de Vossa paz Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é tanto que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amar que ser amado, pois é tanto que se recebe. Amar que ser amado, pois é tanto que se recebe. Obrigado.